3 2 4 4 5 6 4 4 4 5 6 6 Gente, agora é o dia de domingo, tá? Domingo de manhã, o povo tá aqui pra vocês, tá? Gente, vocês se enchiam um pouco de saco dos errados. Vou clicar com um pouquinho de dor de cabeça pra vocês. Pra mim é outra coisa. Conversa fora do limite, Celesto, tá? Gente, o Pum me prestou 4D. É negro, tá? Hoje é negro. Da Copa do Márcio, ele perdeu. Esse aqui, eu trabalhei com ele. É 13 minutos e o vídeo que eu trabalho com vocês. GoFlux, é a mesma coisa também. Ele vai te dar o legal pra vocês, tá? Dia 25 tem aula dele, tá? E de tarde tem do Otis, né, gente? Pessoal, a TV de jornal do Otis Fox. Muita gente que pecou. O Puff, sofreu emissifes no Face. Com aquele cara lá. Né? O Francesco, quebrou o destino do pai dele. O fato do Efeito não respeita ninguém. Bate-boa com o Ben. Diretor, olha o tamanho dele aí. Um boi com o tamanho dele aí. Também tem outras coisas pra pecar. A Mora do Sanjinha, Tira a própria vida. E judiou com o Eric. Chegou uma coisa nova. Chegou uma pessoa nova, aquela que tá Tratando o mapa. A pessoa nova que chega aqui. O maior amado dela. Tá? Vai cair tudo isso, viu? O outro escreveu aqui, Agorinha, esse título aqui, tá? Vai falar da Mora do Sanjinha. Sem o dor dela, viu? Ela fez crime com o Eric, viu? E eu acho que o primeiro vai ser com a Mora, tá? A Mora do Sanjinha. Foi mais grave, tá pessoal? Gente, vai falar do Tigrão também. Quem não sabe, o Tigrão. Foi safadez. Tive a talife, que é o Nicórnio. Foi falecida por ele. Safadeza dele. Tá no inferno já, tá pessoal? Gente, vamos lá. Eu tô dando entrevista pra vocês. Tem a ver de hora do Otis, viu? Amanhã, é, dia 25. De tarde. De manhã tem um aula ali com GoFlox, tá? Tem a ver de hora do Otis. Começam umas 4 horas. Pessoal, vamos lá. Gente, isso aqui... Nós vamos trabalhar a geografia das placas tectônicas Lá em México, tá? Lá em México. Aqui em Brasil, vocês trabalham com os professores. Eu nunca dei México pra vocês. Nunca meio. Vocês ninguém daram. Mas é a primeira vez de vocês. As placas tectônicas em México. O Otis, o Boico mora. Então, pessoal. Por exemplo disso, né? Naquela época, quando você bateu um pouco com ele. Ele tá tomando desistência, tá? Ele passou aqui agorinha. Vocês ficam louco com ele. Ele passou isso aqui pra vocês. Pra eu dar pra vocês. Eu vou dar aula. Viu, né? E na aula. Então, é isso aqui, ó. Então, gente. Isso aqui são as placas tectônicas em México. Então, é isso. Eu vou ensinar essa aula daqui a pouquinho, tá? Por isso, mente. Tá? Então, gente. É muito fácil. Então, é isso. Se vocês também têm cuidado. As placas tectônicas também se livram em muitas coisas. Eu vou passar umas cinco perguntas pra vocês. Daqui a uns seis minutos. Esse daqui também significa... Silêncio! É a mesma face disso também. Se cuidar e ir acendida. One. Pode assistir o lá, viu? Eu assisti o vídeo lá, tá? Se não ganha com muita bateria. Lá na casa ali tem vídeo, tá? Então, gente. É isso. Martin McQueen, tá? As placas tectônicas vão chegar aqui. Agora é pra dentro, tá? Então, pessoal. Esse aqui também se livra, né? Então... A tia virou um jipe. Sério? Lá na lama lá. Não sei se me falou. Gente, é muito fácil. Então, pessoal. Esse aqui também. Nós mandamos um áudio aí. Sério? Brincando. Ah, a tia é bruta. Desse jeito. Uma ficou topada. Ih, pô. Gente! Precisa essa conversa? Gente, aqui, ó. Isso aqui é do trate também, né? Por enquanto. Né? Mas isso também significa... As placas tectônicas também vão calor. Pode tirar. Então... É isso. Tia. Então, pessoal. É isso também. Porque esse aqui tem a manutenção. Gente, nunca esqueça. Esse aqui eu escrevi, ó. Esse aqui é a região. É a detácta. Como é que é a detácta? Pirô de Senas. México. Tem uns paraíso também. Que é uma finaite, tá? Então, pessoal. É isso. Então, o Marte falou assim pra mim. Marte Espinha. É o Goine. Porque as placas tectônicas estão no vapor da água. Ele estudou isso. Lá. Ele estudou isso. Sabe aonde? No primeiro grau. Tá bom? Ele estudou. No primeiro grau dele. Acho que era no sino médio. Tá? O Juan tava no meu clima, né? O Juan tava no nono ano. O Marte tava no primeiro ano já. Primeiro grau de sino médio. Né? Canal dos Roços. Eu fui a primeira em 2018. Então, tá. Então, pessoal. Em 2018, o Marte estudou isso aqui. Isso aqui caiu na prova dele. Eu acho que em setembro. Ele tava me falando agora em um café. O Marte Espinha. Ele tá aí convosco. Tá, meu amigão? Então, pessoal. É isso. Né? Então, gente. Tá bom? Isso aqui também. Isso que ele fica. Tá? Em que ele estudou no passado. Em 2018. Primeiro grau do sino médio. Né? Fica lá em setor Bueno. O sino médio dele. Onde ele estudou. Tá? Então, pessoal. Mas antes também. Deveria ter sido. Então. Como esse também tem que ser usado? Juan. Compartilha os vídeos do patrícia lá com as nossas usórias, viu? Não tem nada não. Eu mandei, tá? Não é velho da nossa usóia não. Tá? É nóis. Então tá. Então é isso. Então, gente. Isso aqui também. O que vocês acharam? Isso aqui tem a mesma parte do seu futuro. Né? Gente, eu tô com vocês conversarem. Tá calor demais. Então, pessoal. É isso. Tá muito calor hoje. Silêncio. Isso aqui também é virado. Tá? Isso aqui também tem que ser visita. Tipo assim. Alguma coisa fora do normal. Né? Vitor Henrique. Silêncio aí, tá? Conversa com o rei não. Tá bom? Conversa não. Lá que você diz o sábio. Isso aqui. Silêncio. Isso aqui também é fácil, tá? Por isso também tem que ser visita o México. Passa cinco perguntas. Coloca aí. Número um. Fih. Pegar a folha aí, viu? Deixa eu te sonhar, viu? Você bateu no meu corpo. Deixa eu te sonhar. Bota aí. Quais são as placas tectônicas do México? Rapidinho, tá? Não consigo ir rápido. Vou ter que cobrar meu hormônio. Madrinha, foi o compramento pra você. Está sem almoço. Vou ter que comprar. Amanhã. Bota aí. Número dois. Que você entende por placas tectônicas mexicanas. Tipo de interrogação. Ponto. Interrogação. Escuta aqui, pelo amor de Deus. Bota aí. Três. Quais são as características das placas mexicanas? Então, ponto de interrogação. Pegar esse computador seu. Vou mandar o remadeirinha jogar no lixo, sabia? Afim. Vou mandar ele jogar no mato. Tocar fogo nele todinho pra você ficar sem. Vou mandar o Francisco Cujino fazer isso pra mim. O remadeirinha tocar fogo no seu computador ou jogar no lixo. Tocar fogo ele todo até queimar. O Francisco Cujino veio olhar pra fazer isso. Bater boca de polícia, você não está nem pensado. Souza. Bota aí. É... Quatro. Rapidinho. Escreve cinco características de médico da região. Rápido. É rapidinho. Morrer na cadeia. Tem que morrer na cadeia. Preso. Redalado. Nunca mais soltar. Bota de policial. Bota aí. Sim. Desenhe uma região que você conheça. Pesquise na internet. Silêncio aí. Tá. Vou pegar aqui, tá? Você vai pegar essa corda aí. Silêncio. Gente, vou dar uma coisa pro povo. Pessoal. É... Limito em vocês, tá? Tá, gente? A tia Mia mandou uma foto. Que a irmã dela está cheia de lama aqui, tá? Ela tentou forçar a lama. Tudo por dela. Tudo... De bocinha, tá? Estou muita lama aí, tá, pessoal? Casa de lama. Eu acho que ela teve uma solda presa lá na lama. Ela conseguiu sair. Ela forçou, né? Forçou. Ela conseguiu sair. Foi igual o jipe, tá? A Mia estava falando pro McQueen ontem. Porque ela... Ficou lá na lama. Acho que ela fez alguns benefícios lá. Eu acho que ela recolheu milho. Lá tem milho, viu, gente? Pessoal, se lá tem milho, sabia, gente? Lá tem milho. Ela recolhe milho lá, viu, gente? Então, lá tem muito lamaço. As lamas, tá tudo lá. O cabete que fica assim, tipo uma coisa assim de agrícola. Tem algumas coisas lá. Ela tava tirando os milho pra poder colher. Tá bom, pessoal? Então, gente, é isso, tá? As góis de canjica? As góis de canjica. Tá bom, canjica é bom. Canjica de milho. Arroz doce. Muito bom ainda. Então, pessoal, é isso. Essa recolha do milho. A tia tentou forçar assim. Forçar. Ela ficou presa na lama. Tá bom? Tá falando aí pro Marquinhos. Tá bom? Eu não gosto de ter. Tá? Vou mostrar a foto de vocês, como ela ficou. Até fez uma carinha assim, ó. Carinha assim. Nossa, gente. Ela é assim tão bonita hoje, viu? Bonitinha mesmo. Os olhos azuis, viu? Olha o meu olho azul. Então tá. Eu fui preto. Então tá. Pessoal, vamos lá. Gente, vocês, tá? O Francisco Júlio tá com a pelícia na cadeia de bandido. Que vai me mostrar essa chance aqui do Ficomício. Tá? Ele falou aqui ontem, viu, gente? Ontem ele ligou, meu fim. Ele ligou pra mim, viu? Ele tá com a pelícia. Tu bateu o boco com ele, viu? Ligou pra mim, tá? Então, pessoal. É isso, tá? Apoia pro GoFlox. Vai ser o filme em ele, tá? Tá bom, pessoal? É isso. Um dia cedo já deu até apoio. Pra vocês, tá? E vocês também vão ficar na paz de Deus, tá? Vou dar um esquadro pro Puff. Senão ele vai coisar. Puff tá apagado aqui. Valeu. Gente. É isso. Gente! Gente, vocês tem que ficar com Deus, viu? Vão ganhando a paz, tá? Vão ganhando a paz, tá? Beijo, tá? Gente, tem aula com o GoFlox, tá? Dia 25, tá? O dia 24, eu não acho. Não sei o dia 24. Vão vir. E aparece. Beijo. Vai com Deus. Boa sorte. Tchau, tchau.